Momentos de tensão no Daguestão. Uma multidão invadiu um aeroporto na capital desta República Russa de maioria muçulmana no domingo em busca de passageiros israelenses em um voo vindo de Tel Aviv. Vídeos divulgados nas redes sociais e na imprensa russa mostraram um grupo de pessoas controlando veículos que saíam do local, arrombando portas do terminal e cercando um avião na pista. O Ministério do Interior informou que mais de 50 pessoas foram detidas. O episódio ocorreu em meio às tensões causadas no mundo pelos bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza em retaliação ao ataque sangrento do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. O Kremlin disse nesta segunda-feira que o ataque ao aeroporto foi em grande parte resultado de interferência externa, sem dar mais detalhes. O governador do Daguestão tinha afirmado antes, sem apresentar provas, que estes incidentes foram organizados a partir do território ucraniano em pleno conflito armado entre Kiev e Moscou.